A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e inscreva no canal. Então, o dinheiro está em cada mês? O dinheiro está em cada mês. Quanto tempo? A Charles está em cada mês. O dinheiro está em cada mês. O dinheiro está em cada mês. O dinheiro está em delí? Sim. Ok. Quero ver com os dólares novos? O dinheiro está em todo. O dinheiro está em cada mês. Aquele dia? Aquele dia. Esse dia é muito lindo porque está bem mais forte. Esse dia é muito ruim, mas nada mesmo. Muito bem. É bom. Você pode ficar com os anos? Então, há mais anos. Tem um anos adulto. Vão ficar com todos os adultos. É bom. Bem sim W cowp wastewaterar Aguila, mas de fruta a serra Abreia é da minha mesma coisa Quando você está por pedajado na pedaça Se você estiver por pedajado na pedaça Se você estiver por pedaça se quer pegar Você está por pedaça se pega em pedaça Para você precisar Pega essa pedaça Mas ao longo da classe Muitoедa ter a quantidade de dano do salário Verdade porque nós vamos a dar conta de carne Os REM assistent muito muito pesquisitos 니 gastos pad 150 mil Street Ainda mostra as duas muori Ainda não está wuru embora Ele provavelmente porque você não desperdiado долго-l cleanedo? Seja a mãe está vale você está em forma de se formar, se você puderá, significa que o vídeo está em torna para ser quase 15 segundos, depois de se formar é mais diferente, mas por isso é claro que você não tem mais diferente de fazer um vídeo, então você pode começar a fazer um vídeo de quando, mas se desse vídeo que você está indo ao outro vídeo, você fica acarDINGente, mas você fica no vídeo. Muito obrigado